E o Manhuassu, uma mulher de 38 anos, escapou da morte após ser esfaqueada. Segundo a polícia, o suspeito do crime é o ex-companheiro que já tinha uma bronca de outro relacionamento que não deu certo. A gente volta ao vivo conversar com o repórter Miguel Brás. Miguel. Pois é, Saulo, de acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, este crime foi registrado no bairro Nossa Senhora Aparecida na manhã desta quinta-feira em Manhuassu. A informação é de que a vítima chegava para trabalhar quando foi surpreendida pelo suspeito de 33 anos que desferiu vários golpes de faca contra ela. Após o crime, o homem fugiu. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e encaminhou a mulher para o hospital da cidade. De acordo com o registro da polícia, a vítima foi atingida no pescoço, na barriga e em um dos braços. O tenente da Polícia Militar, Maxwell de Andrade, fala sobre a prisão do suspeito que ocorreu na cidade de Ipanema. Vamos acompanhar. Tão rápido as informações foram vinculadas e esse indivíduo foi localizado já em fuga na cidade de Ipanema, onde foi preso por equipes da Polícia Militar naquela cidade e apresentado a delegacia de plantão na cidade de Caratina. Pois essa aula ainda é de acordo com a Polícia Militar, o homem cumpria liberdade provisória e respondia pelo crime de homicídio. O boletim de ocorrência narra que em 2008 ele matou também a ex-companheira dele na cidade de Mantena. A polícia também informou que no dia 23 do mês passado, o homem teria ido à casa da mulher que foi esfaqueada hoje e ameaçado ela de morte. Portanto, foi solicitada uma medida protetiva a favor da mulher, mas infelizmente o homem desafiava as autoridades. Eu volto com você, Saulo. A polícia militares. Obrigado.